Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês esse aparelho que a Motorola mandou pra gente testar, que é o Motorola Edge 30 Ultra. Esse aqui, até pouquíssimo tempo atrás, era o aparelho mais potente que a Motorola tinha, né? E a gente vai dar uma olhada em tudo que ele oferece, em todos os detalhes e tudo mais. E claro, se você quiser comprar um Edge 30 Ultra com condições especiais e tem medo de chegar um tijolo em casa, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal e lá você vai poder comprar com condições especiais e com segurança de que o aparelho vai chegar na sua casa. Bem, antes da gente falar do aparelho em si, vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem? Aqui é aquela embalagem cheirosa que a Motorola sempre coloca pra gente, né? Muito legal. Então, é toda reciclável, tá? Então, uma embalagem sustentável. Aqui a gente tem aqueles manuais, coisas que a gente já sabe. E aqui, tirando isso aqui, a gente tem acesso a carregador e tudo mais. Olhando aqui, né, nessa caixinha, vamos dizer assim, a gente tem, olha só, o fone de ouvido. A Motorola, como sempre, né? Coloca capinha, coloca fone, coloca tudo mais aqui na embalagem. Olha só, a gente tem um fone, aquele comunzinho que a gente já conhece, com borrachinhas, tá? É intra-auricular com borrachinhas, é um fone bem bonitinho, tá, pessoal? Ele tem comando aqui e tudo mais e ele é USB do tipo C, olha só. Acho que dá pra ver aí que ele é USB do tipo C. Além disso, a gente tem um conjunto de borrachinhas extras de outros tamanhos, pra você poder ajustar melhor ao que você precisa. E além disso, a gente tem aqui também um cabo já bem moderno, tá? Aliás, super bem construído, olha só. Ele é USB-C pra USB-C, então, pô, bem moderno aqui pra gente carregar. Mas a cereja do bolo dessa embalagem é isso aqui, ó. Esse tijolo aqui que a gente tem em mão, super pesado, inclusive, que é este carregador de 125 watts. Eu nunca tinha visto um carregador desse tamanho, por ter essa capacidade toda, né? Obviamente ele é grande e pesado, tá? Como vocês podem ver. Mas 125 watts é uma coisa sem precedentes aqui nos aparelhos que eu tenho visto no Brasil. Isso aqui faz mágica, tá? Na hora de carregar o aparelho. Nós vamos ver depois, mas eu posso te adiantar que ele carrega de 0 a 100% em apenas 20 minutos. É surreal isso aqui. Só pra gente ter uma comparação, Então, o meu S22 Ultra vem com carregador de 25 watts de potência. Esse aqui é 125 watts de potência. Então, já dá pra imaginar, né? Como isso aqui vai carregar rápido o aparelho e como ele também acaba esquentando o aparelho, tá? Mas é isso. Vamos falar, então, aqui do aparelho em si. Vou tirar a capinha pra gente falar um pouquinho dela antes da gente falar do aparelho. Como sempre, a Motorola colocando capinhas de ótima qualidade. Ela é inteira de silicone, tá? Como vocês podem ver, inteira de silicone. Super fininha. Encaixa perfeitamente no aparelho. Muito legal que a Motorola continue mandando isso, né? Principalmente no aparelho desse nível aqui. Fazendo um overview no aparelho, né? Olhando ele de frente. Na parte superior, nós temos basicamente um microfone e a inscrição Dolby Atmos. Na parte de baixo, a gente vai ter o slot pra cartão SIM. A gente vai ter o USB-C pra carregamento e a gente ir pra fone de ouvido, né? E a gente vai ter aqui a saídinha pra áudio. Olhando o aparelho de frente, no lado esquerdo a gente não tem nada. No lado direito a gente tem volume, né? Botão de volume e o botão pra ligar e desligar a tela super compactos aqui, tá? E aqui na tela, olhando ela de frente, né? O que a gente tem? A gente tem a câmera do tipo furinho. E a gente tem o leitor de digital aqui na tela. Ó, como vocês podem ver. Um leitor rápido, ó. E mesmo com a tela desligada, você pode clicar aqui e desbloquear o aparelho. Ele tem as bordas curvas, tá? Que é um ponto bem importante também da gente olhar. E bordas bastante reduzidas, na minha opinião. Como vocês podem ver, as bordas laterais a gente nem consegue enxergar. Principalmente porque elas são curvas. E aqui, na parte de baixo e na parte de cima, a gente tem alguma bordinha pequenininha. Mas, enfim, muito pequenininha as bordas de forma geral. Com a ressalva de que aqui em cima, além de tudo, a gente ainda tem a saída de áudio. Então, no geral, achei bem legal a borda aqui desse aparelho. Bem pequenininha. Super confortável de usar. Outro ponto legal é que a Samsung já colocou também película nesse aparelho. É uma película tipo de silicone. Então, você não tem que gastar com isso aqui também. Já vem incluído no seu aparelho. Fazendo um overview na parte traseira. Esse aparelho aqui, ele é preto. Ele é um preto todo trabalhado, fosco. Esse aparelho é muito bonito, tá, pessoal? Achei ele muito bonito. E ele tem esse conjunto de câmeras aqui bem imponente, né? Que chama muito a atenção logo que a gente olha. Aqui a gente tem um conjunto nada mais nada menos do que de 200 megapixels. E a gente tem três câmeras com a câmera principal sendo essa maior aqui na parte de cima. E a gente tem também um conjunto de flash. É importante a gente falar que a câmera é um pouquinho saltada, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui. Quando você coloca a capinha, olha só. A capinha, ela abraça muito bem o aparelho aqui. E ela acaba dando uma disfarçada aqui, né? E mesmo que não disfarce 100%, ela protege as laterais aqui da câmera. Pra que você não bata sem querer, né? E arranhe. Mesmo assim, mesmo com a capinha. Isso vai ser bem difícil de eu mostrar aqui. Mas mesmo com a capinha, essa câmera principal, ela fica saltada, tá? E essa unidade que eu peguei pra teste, ela já tá um pouquinho arranhada aqui na borda. O que quer dizer que acaba sendo fácil da gente fazer, né? Da gente acabar arranhando ou danificando essa câmera de alguma forma. Mas, pelo que ela oferece, pela espessura do celular e tudo mais, eu acho que acaba sendo um pouco esperado que isso venha a acontecer. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, é que essa traseira aqui, ela não parece ser de vidro e nem de plástico, tá? Eu não sei do que que é, mas é muito bonito. E o acabamento, de forma geral, ele é muito, muito bem feito. Principalmente aqui na parte de baixo. É muito bonito, tá? E vamos aproveitar aqui que a gente já tá falando da parte de baixo e vamos tirar o slot de cartão pra gente dar uma olhada aqui no que temos. Olha só. A gente tem aqui, então, o slotzinho de cartão. Basicamente, a gente pode pôr um cartão aqui, um outro cartão aqui. Ele é DualSIM, obviamente 5G, mas ele não dá suporte a cartão de memória. Aqui a gente tem a borrachinha, né? Que dá a impressão de que esse aparelho tem resistência à água, mas, como em qualquer outro Motorola, ele não traz essa resistência. Então, se você quer resistência à água, vai ficar devendo aqui no Edge 30 Ultra. Mas, bom, vamos falar aqui sobre as especificações do aparelho de forma geral. Aqui a gente tem um aparelho de 8,39 milímetros de espessura, que pesa 199 gramas. Na mão, no uso, no dia a dia, esse aparelho é super confortável. Tamanho ideal, peso ideal. Cara, eu gostei muito, sério. Obviamente, é o aparelho top de linha da Motorola, até há pouco tempo atrás. É muito, muito bom esse aparelho aqui. Eu curti muito usar ele ao longo desses últimos dias. Enfim, oferece uma experiência sensacional em praticamente todos os sentidos. Ele está rodando com o Android 12, ainda não é Android 13, mas, enfim, esse aí é um ponto importante, caso você queira estar sempre com o que há de mais atualizado. Mas, mesmo assim, ele ainda vai continuar recebendo atualizações e, provavelmente, muito em breve, ele vai rodar o Android 13. Falando aqui da tela, como a gente já conhece dos aparelhos da Motorola, a gente tem uma tela 6.7 polegadas, for HD+, 2.400 por 1.080, ela tem tecnologia P.O.LED e 144 Hz de taxa de atualização. Se a gente for aqui nas configurações, na parte de tela, a gente tem aqui o menu atualização da tela. E aqui a gente tem a opção de escolher atualização automática, 60 Hz ou 144 Hz. Então, o legal de deixar no automático é que ele só vai usar o 144 Hz quando precisar. Quando não precisar, vai manter no 60 Hz e aí você vai acabar economizando bateria. Falando sobre o que faz esse aparelho rodar. Aqui, óbvio, a gente tem o que tinha de melhor na data de lançamento desse aparelho. A gente tem um Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é um dos melhores processadores que a gente ainda tem hoje na atualidade. Provavelmente só o 8 Gen 2 vai ser melhor que esse aqui. E ele roda com 8 cores, obviamente. Um deles sendo 3.19 GHz, super, super rápido. Três deles com 2.75 GHz e quatro deles com 1.8 GHz. Além disso, ele usa uma Adreno 730 para dar suporte de GPU nesse aparelho aqui. Outro ponto importante e aí um ponto bem legal é que ele tem 12 GB de memória RAM. E mesmo assim, você ainda tem a opção de estender o armazenamento de RAM aqui. Em sistema desempenho, a gente tem a opção de otimização de RAM. Nesse caso, está desativado, mas eu posso ativar e colocar extra mais 3 GB e ele vai para 15 GB de memória RAM. Esses três extras, ele vai usar a memória física do aparelho para utilizar, para alocar como memória RAM. E claro, a gente tem aqui também 256 GB de memória, que é mais do que suficiente para qualquer coisa que você vai precisar hoje em dia. Inclusive, se você participa de uns 100 grupos de família no WhatsApp, vai dar conta de armazenar todos aqueles bons dias e fotos que você recebe. Eu fiz o teste aqui no AnTuTu, um benchmark, e a gente conseguiu 1.275.646 pontos no teste. Um teste super completo aí. O aparelho aqueceu um pouco mais de 7 graus do normal. Então, em linhas gerais, está excelente a capacidade de processamento desse aparelho, que é o que a gente já esperava com as especificações que ele tem. Falando sobre áudio, aqui a gente tem falantes estéreos com suporte a Dolby Atmos. O som é bem alto, o que é bem legal. A gente tem essa saída na parte de baixo, que trabalha em conjunto aqui com a que tem na parte de cima, que é a mesma que a gente usa para falar no aparelho. Então, você vai ter um som estéreo e tridimensional. E aí, falando do que vocês gostam, que é o conjunto de câmeras, aqui a gente tem câmera principal com 200 megapixels, só isso. Só 200 megapixels é o que tem de melhor no mercado hoje em questão de megapixels, que não quer dizer tudo, é importante citar isso. E essa câmera de 200 megapixels vai trabalhar em conjunto com uma câmera de 50 megapixels ultrawide e 12 megapixels macro. E também com a câmera frontal de 60 megapixels. De forma geral, essa câmera é maravilhosa, principalmente quando a gente olha a câmera macro. O nível de detalhe e qualidade dessa câmera macro é sensacional. Eu vou deixar as imagens aí para vocês verem depois. Eu me surpreendi com a qualidade, até o teste que eu fiz, foi justamente usando essas palavrinhas aqui, da traseira da caixa. Vocês vão ver a qualidade que essa câmera oferece, é surreal. Abrindo aqui a câmera, a gente vai ter a opção de usar um slow motion, que vai de 120 até 960 fps, que é muito bom. Em foto, a gente tem câmera macro, ultrawide, e aqui a gente tem zoom até 16 vezes na foto. A mesma coisa acontece caso a gente queira ir no vídeo. Você tem macro, vídeo macro, ultrawide, e aqui em questão de zoom, você tem até 10 vezes de zoom na câmera traseira falando em vídeo. Além disso, você consegue gravar em 8K, 30 frames por segundo, ou 4K até 60 frames por segundo, e você tem suporte a HDR10 Plus na câmera 4K, mas aí ela pula para 30 frames por segundo. Aqui a gente ainda tem modo Pro, modo retrato e tudo mais, e a gente aqui, no mais, a gente tem a foto ultra-resolução de 200 megapixels, caso você queira. Enfim, o ideal é você usar esse modo de ultra-resolução, né, de 200 megapixels em um ambiente bem iluminado para não ter tanto problema. Falando da câmera frontal, aqui a gente tem, não tem zoom, obviamente, mas tem essa opção de distanciar um pouquinho. A gente tem a opção do Night Vision, tem HDR, tem até flash, caso a gente queira. E no modo vídeo, a gente tem a opção de gravar tanto em 4K, quanto em Full HD, caso a gente queira. Lembrando que a frontal é 4K, 30 frames por segundo. Essa aqui, então, é a câmera frontal do Edge 30 Ultra, como vocês podem ver, estou me mexendo, qualidade de imagem ótima, na minha opinião, contra a luz e tudo mais. Gostei demais desse conjunto de câmeras, ele é muito bom. E se você está procurando isso, então considere o Edge 30 Ultra, porque ele é muito legal. E aqui vocês estão vendo a câmera traseira do Edge 30 Ultra, como vocês podem ver, contra a luz aqui e tudo mais. Essa câmera tem estabilização de imagem, ótica de imagem, é bem legal, essa funcionalidade. Com esse conjunto de câmeras aqui, o mínimo que eu esperaria era uma imagem sensacional. Vocês estão podendo ver aí qual que é a qualidade. Se você me segue no Instagram, você já viu várias imagens com esse aparelho, porque eu postei várias por lá. Se você não me segue, é arroba L Bertolini. Vou deixar até aqui no card também, para vocês me seguirem lá. Lá eu estou postando sempre muito conteúdo a respeito de tudo que eu estou fazendo aqui para o canal. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal também, dê essa força para a gente, porque isso ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E se inscreva no canal também. Por fim, falando da bateria. Aqui a gente tem uma bateria de 4.610 mAh. É uma bateria legal. Para um aparelho como esse, eu esperaria uma bateria melhor de pelo menos 5.000 mAh, mas isso acaba deixando um pouco de ser um problema quando a gente considera que tem um carregador que carrega de 0% a 100% em 20 minutos. Então, eu não sei dizer ao certo se isso é ou não um problema para você, mas o fato é que qualquer 5 minutos aqui conectado na tomada, você já vai ter muita bateria para usar no dia a dia. Além disso, como a gente está falando de um aparelho top de linha da Motorola, a gente tem tudo o que a gente esperaria num aparelho desse nível. A gente tem aqui Ready For sem fio para você fazer a conexão, a gente tem NFC para pagamento, tem diversas configurações aqui, a gente tem carregamento por indução, tem compartilhamento de bateria. Então, tudo o que a gente espera de mais moderno num aparelho, a gente vai ter aqui, caso isso seja importante para você. E aí, claro, não adianta a gente falar que o aparelho é bom, ótimo ou qualquer coisa assim, se a gente não falar do preço. O preço é fundamental para a gente definir se esse aparelho é um bom aparelho ou não. Hoje, na data de gravação desse vídeo, esse aparelho está sendo vendido no site da Motorola, no melhor preço do mercado, à vista, por R$ 3.599. É um preço já um pouco elevado, é verdade, mas se você for comparar tudo o que esse aparelho oferece com outros aparelhos de uma categoria semelhante, provavelmente ele ainda está bem mais barato do que a concorrência. Eu, particularmente, amei esse aparelho aqui. Eu achei que a Motorola realmente levou a um outro patamar, assim, o que a gente estava esperando, né, de um aparelho top de linha como esse aqui. E eu, particularmente, gostei muito. Acho que por R$ 3.600, vale sim a pena você pegar um Edge 30 Ultra para você levar como um aparelho para o dia a dia mesmo e para você tirar bastante foto, vídeo, armazenar o que você quiser. E ele vai ter praticamente tudo o que você precisa num aparelho topo de linha. Câmeras ótimas, a tela, como sempre, maravilhosa. As cores da tela da Motorola são excelentes. Enfim, se você está procurando tudo isso no aparelho, o Edge 30 Ultra pode e deve ser uma opção a ser considerada aí na sua compra, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí